Música Oi amorzinha Oi amorzinha Olha quem eu trouxe hoje Faz tempo que você não aparecia aqui né amiga Ai eu não sei Agora de óculos Ai menina Tira o pão Então nós vamos fazer aqui uma Abertura de caixa Abertura de sacola De quem? Da Vitória Distribuidora Essa é a nossa comprinha, a minha comprinha de amigas Desse mês Então vou mostrar tudo pra vocês Se você gosta de Abelha Rainha o que você tem que fazer? Deixar o like Se inscrever aqui no canal Tem uma playlist aqui pra vocês seguirem Assistindo as coisinhas da Abelha Rainha Vamos começar esse vídeo aqui Vamos lá Ellen Quer boleto? Ninguém quer Tô abrindo aqui a sacola Vamos tirar uma foto pra usar de capa E vamos ver o que que vem aqui Começando com o que? Linha de pés O que é esse daqui? Esse é o gel esfoliante Ó Aqui chega o gel esfoliante O gel esfoliante Tem bastante coisa de pés aqui Temos também Temos também o sal esfoliante Ó Tudo nessa linha de irmã pés Que na minha opinião é uma das melhores linhas da Abelha Rainha Olha só Que mais que é esse Ellen? E esse aqui é qual? Qual é o nome? Milagre dos pés Também da mesma linha Só que esse daqui é menorzinho Tá vendo? Tem o grande e tem o pequenininho Tá vendo? Grande, médio e pequeno Aí temos o pequenininho Porque é uma promoção Você compra o milagre dos pés E ganha E ganha não, né? E esse sai mais barato Ou vice-versa Então por isso que aqui também tem, ó O milagre dos pés Tá vendo? Que vem o kit Esse na nova campanha É o kit Um dos dois é mais barato Se você comprar os dois E um desses kits aqui é meio Eu vou usar no meu pé É do papai É do papai também Aí temos mais dois, né? Milagre dos pés Gente, a minha irmã Já falei isso pra vocês aqui no canal, né? Ela tinha um pé de pedreiro Aquele pé Não menosprezando os pedreiros, tá? Eu amo os pedreiros Eu vou a pedreiro, inclusive Mas você viu aquele pé de roça? De roça A minha irmã tinha Aí ela usou esse daqui, ó E acabou O pé dela tá lindo e maravilhoso Eu falei pra ela Por que que você não fez o antes e depois? Pra eu mostrar pras meninas do canal O resultado que dá Gente, dá um resultado maravilhoso Usando o kit, né? Ela usava o esfoliante Esse daqui e o creme Usava os três Ela usou por mais ou menos uma semana sem parar E já melhorou o pé dela assim, ó 100% Gente, eu não tô falando nada Mas eu vou ter que me mostrar Ah, é? Ó, então são três milagres de pé Segura aqui os três E aí eu faço aqui uma coisa E o seu botão lindo E os cremes de álice Esfoliante e tudo mais, ó Muitas coisinhas de pés Na minha opinião, é a melhor linha da Belha Rainha O que é isso, Elen? É o batom, menina Surupom Que cor que é esse batom, hein? Não esquece quem que é É o vermelho mate Vermelho mate Ah, é da prima que tá grávida A Paulinha Ela que comprou Ah, não Ela comprou esse Ela comprou vários batons Vamos mostrar todos os batons Esse vermelho mate Qual que é esse? Esse aqui é o Vinho Mas Vinho Marsala Mascala, eu ia falar E esse daqui é qual? Esse aqui é um Vinho Púrpura Gente, eu não tô conseguindo ler Gente, eu tô conseguindo ler Gente Então ela comprou Ela pediu O vinho púrpura Deixar a linha aqui Love Colors Eu tenho ele, inclusive Ela pediu o vermelho mate E pediu O vinho Marsala Tá? E ela pediu também Cadê os negocinhos de cabelo? Não veio Ué, gente Ai, gente Eu não lembro se eu não coloquei no e-mail Ou se veio faltando mesmo Minha prima Ela pediu aqueles Como é que chama? Aqueles batons Parece um batom Mas é de pintar o cabelo Assim, sabe? Ela tava precisando tanto Que ela tá grávida Ela não pode pintar o cabelo Ela tava sobrevivendo Desses Essas canetas, sabe? Pra pintar o cabelo E eu acho que não veio Ou eu que não coloquei no e-mail Vou dar uma verificada depois Tá? Então, voltando Comprei pra mim Pra testar Pra fazer vídeo pra vocês Inclusive, vou gravar hoje Falando um pouquinho dele Aquele novo Geodental Branqueador Ó De carvão ativado Você sabe que eu amo Tradicional desse Eu amo Já usei vários deles E como saiu esse daqui De carvão Que eu também adoro Mas eu tenho algumas coisas Pra falar Pra quem usa aparelho Tá? Aí eu comprei esse em gel Aqui Pra ver se ele é tão bom Quanto o outro Tá bom? Mas eu tenho muitas coisas Pra falar com vocês Sobre essa linha aqui Aquele em pó E a gente conversa E temos aqui também Esmaltes, ó Esse daqui é o Base fortificante De cravo Esse é o Base fortalecedora De casco de cavalo Casco de cavalo, ó Tá? Aí tem mais Aqui também, ó Mais uma base fortalecedora De casco de cavalo Mais duas, né? Na verdade Olha só Mais essas duas aqui E só, gente Aqui veio faltando coisas Aí tem revistas aqui dentro Ó, eles mandaram Uma revista da Lúcia Nova Campanha Olha só que lindo Vamos que tem aqui Se vocês quiserem Que eu mostre revista Coloquem nos comentários, tá? Aí tem um recadinho Aqui da Vitória Você deve passar Esses pedidos Do catálogo Lúcia Natubele E Linete Sempre dos dias 15 Até o dia 20 No máximo Até o dia 20 De todos os meses Aproveitando as ofertas E promoções Dos nossos catálogos Qualquer dúvida Estamos à disposição Pelo telefone Né? Eu tô no catálogo Ele sempre manda Recadinhos assim, ó Que eu acho muito fofo Mandou mais um catálogo Da Beira Rainha Ó Mandou um catálogo Da Luzon Nossa, gente Nunca tive catálogo Da Luzon Que bonito Né? Olha, grande E outro também Ele mandou Ó Dois catálogos Da Luzon Que esse daqui também O pedido é dia 3 a 18 de março Eu nunca tive nada Da Luzon Gostei Assim, de catálogo Né? Nunca vendi nada Da Luzon Vamos ver Se o pessoal vai gostar Se vai querer Vendo Tá? Veio oito revistas aqui E é essa comprinha Comprinha Da Beira Rainha Desse mês Tá? A maioria não é minha É das minhas primas Amigas E tudo mais Só veio faltando produto Mas eu vou dar uma olhada No site Porque às vezes Eu que eu coloquei errado Ou nem coloquei Então eu vou dar uma olhada Lá no site, tá? Mas é isso Se você quer revender Algum produto da Beira Rainha Ou qualquer um desses Ó Luzon Luzon Inés Pode entrar em contato Com a Vitória Distribuidora Tá? Que eles Vamos estar conversando com vocês Eu lembro até hoje Quando eu procurei Uma revendedora E eu coloquei no Google Na hora apareceu Na época Era a Vitória Catálogos Na hora apareceu Eu entrei em contato Já comecei a revender Então vocês que querem Vender a Beira Rainha Entre em contato Com ele O banner dele Está aqui do lado Ó Pra vocês dar uma olhada Vão lá Chame eles no Whatsapp As meninas São umas roupas Liga Entra o atendimento Deles São maravilhosos Muito amorzinha Tá meu amor? Se você gostou do vídeo Deixa um like E Se inscreve aqui no canal Tá bom? Pra vocês ficarem por dentro De que? De mais coisinhas Que hão de vir Da Beira Rainha E tudo mais Inclusive temos um vídeo aí Especial De recebidas De produtos Da Beira Rainha Então você não pode perder Cara Se inscreve aqui com a gente Tá? Um beijo no seu coração Mais lindo do mundo E a gente se vê aonde? No próximo vídeo Um beijo e Tchau 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 Tchau